Olá pessoal, meu nome é Roseli Alves. Hoje eu vim apresentar para vocês o meu pé de manga e espada. Olha só quantas mangas aqui maravilhosas. Olha só. Manga e espada muito gostosa, muito gostosa. Por favor, Letícia, mostra aqui. Olha, olha só quantas pencas de mangas maravilhosas aqui. Está vendo? Olha aqui, pessoal, olha. Olha só que mangas maravilhosas. Temos aqui também, olha, por favor, mostra aqui, Letícia. Ontem amadureceu a primeira manga aqui. E estava uma delícia. Você gostou, Letícia, da manga? Eu amei. Mostra aqui, por favor, Letícia. Olha que manga graúda. Está vendo? Olha aqui também, olha. Por favor, mostra aqui desse lado, Letícia. Aqui, olha. Olha que manga. Gordinha, olha. E já está ficando de vez. Por favor, mostra aqui também. Olha, Letícia. Que benca, de manga maravilhosa. Olha aqui. Olha aqui, pessoal. Essa daqui, olha. Que delícia. Que delícia. Olha aqui também. E esse pé de manga, pessoal, Só tem dois anos. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês. Aqui, olha. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo carinho. E se você gostou desse vídeo, Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de clicar no gostei. Não esqueça. Se inscreva no meu canal. Muito obrigada a todos. E curte as minhas fotos, meus vídeos. Aqui, por favor. Aqui, meu amor. Então, é isso, pessoal. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse vídeo aqui pra vocês. Aqui, com muito amor e carinho. Muito obrigada a todos vocês. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo. E fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.